Alô, bom dia! Bom dia! Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada! Qual o seu nome, querida? Meu nome é Dulcinea. Sua data de nascimento é Dulcinea? 18 de 6 de 51. Qual a pergunta que você quer fazer hoje? Ah, eu recebi uma proposta pra mim pro interior, porque eu quero muito morar sozinha pro interior, né? Certo. Que eu aposentei agora, então eu queria saber se eu posso ir confiante na pessoa que me fez essa proposta. Olha, eu vou me concentrar aqui na força do pai João da Caridade, que é o meu preto velho, pra que ele traga a resposta. Você aguarda na linha? Ah, que bom que você gosta dos pretos velhos, viu? Adoro. Você aguarda na linha pra escutar a resposta, querida? Pois não. Só um instante, por favor. Ah, é o que eu mais quero. Ó, a espiritualidade, o preto velho pai João da Caridade, ele me mostra um lugar muito bonito. Eu vejo flores, sabe? Eu vejo um lugar de linda paisagem, e o seu coração sendo um reflexo de tudo isso que está acontecendo na sua vida. Aqui fala pra você não ter medo, pra você não desistir desta nova fase que chegará pra você, e ao mesmo tempo, pra que você aguarde em paz esse momento chegar. Porém, tome decisão sem medo. Essa sua mudança acontecerá, e até o mês de setembro de 2014, essa situação já estará acontecendo, viu, filha? Ah, era isso mesmo que eu tinha calculado, mais ou menos, mês de setembro. A espiritualidade me mostra de forma nítida aqui, e eu quero dividir isso com você e com todo mundo que está ouvindo. Ah, filha, muito obrigada. Eu vou sim, se Deus quiser. Eu quero voar. Voe alto. Eu me lembro de uma canção chamada O Sonho de Ícaro, né? Que fala exatamente isso pra gente. Pra gente voar alto, acreditar naquilo que a gente deseja, e nunca desistir de ser feliz. Essa sua fase é uma fase muito boa. É uma fase de expansão e de renovação. Boa sorte, tá? Obrigada, muito obrigada, pai. Um abraço. Que Deus abençoe. Tchau. Voar, voar, subir, subir. Voe alto. Acredite no amor. Acredite verdadeiramente. Na felicidade. Voar, voar, subir, subir. Ir por onde for. Dez horas e vinte minutos. Dia vinte e cinco de maio de dois mil e quatorze. Amém, Jesus. Amém.